Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que você vai conseguir desativar a sua conta do PicPay Então se por algum motivo você não está querendo mais utilizar a conta do PicPay Seja porque você se aborreceu ou seja porque você não tenha mais interesse É só você seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui Aqui no canal a gente tem vários vídeos falando sobre o PicPay, sobre erros do PicPay Sobre como você recuperar o seu e-mail, a sua senha Como você conseguir acessar novamente a sua conta caso você esteja tendo alguma dificuldade Esse canal aqui, o Descomplicando Bancos, ele tem como intuito sempre trazer vídeos bem claros E objetivos que vão te ajudar no dia a dia Então se você tem alguma dúvida do PicPay, dá uma olhadinha aqui Que de repente pode ser a solução para o seu problema E você talvez nem precise desativar a sua conta Ou não sei o motivo que você quer desfazer a sua conta do PicPay Aqui no canal a gente não fala só sobre PicPay, a gente fala sobre bancos digitais, bancos tradicionais Então toda vez que você tiver uma dúvida relacionada às questões bancárias e financeiras Você pode consultar aqui Então não perde tempo não, já se inscreve aqui no canal porque vale muito a pena Bom, se você realmente quer desativar a sua conta, o caminho que você tem que seguir é o seguinte Você pode clicar aqui, olha, onde aparece aqui a sua foto Então eu vou clicar aqui, olha, na foto do Descomplicando Bancos Então aqui aparecem várias opções Então eu vou rolar aqui até o final E aqui embaixo existe essa opção desativar a minha conta Mas antes de eu clicar até aqui em desativar a minha conta Se a gente vier aqui, olha, em Precisa de Ajuda E a gente for buscar essa informação, né, aqui em Minha Conta Quer ver, olha, você vem rolando aqui embaixo E tem, olha, Minha Conta, tudo sobre o PicPay, configurações, documentos e tudo mais Então eu vou clicar aqui Vou clicar aqui, olha, a respeito do meu PicPay E aqui tem Minha Conta Pode Ser Encerrada E o que eles falam é o seguinte Olha, a gente quer ter você aqui para sempre A sua conta pode ser encerrada se você quiser nos deixar Ou então quando encontramos alguma inconsistência no cadastro Por exemplo, se essa inconsistência fere alguma regra do aplicativo, regulamentação ou lei Não temos outra opção a não ser encerrar a sua conta E entre os principais motivos que pode levar ao encerramento da sua conta É, o CPF cadastrado não é válido Alguma regra do uso do aplicativo foi descumprida E a outra é, não conseguimos confirmar seus dados cadastrados E aqui, olha só, você pode até entrar em contato direto com o chat por aqui, olha Entrar em contato Mas eu vou voltar aqui, né, aonde nós estávamos A respeito aqui de desativar a minha conta E eu vou clicar aqui, desativar a minha conta E ele pergunta aqui, olha, tem certeza que deseja desativar a sua conta? Se você acha que não vai usar o PicPay novamente e deseja desativar a sua conta Cuidaremos disso para você Gostamos de avisar a nossos usuários que mesmo que a conta seja cancelada Por questões de segurança, você não conseguirá criar outra em nosso sistema Pois só pode haver uma conta por CPF Então se você vier aqui, olha, em desativar a conta, eu vou clicar aqui E ele pergunta aqui, por último, se você realmente tem certeza que você quer desativar a sua conta No meu caso, eu não vou desativar a minha conta Porque não é interessante para mim eu me desfazer da conta do PicPay Mas caso você clique nesse botão aqui de desativar a conta O aviso que vai aparecer é esse aqui, olha Conta desativada A sua conta PicPay foi desativada com sucesso Caso você queira reativá-la Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail alo.picpay.com Então caso você futuramente tenha interesse em ativar novamente a conta Você pode ir direto aqui nesse endereço Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Que eu tenha te ajudado Se eu te ajudei, já deixa o seu gostei Se inscreva aqui no canal porque vale muito a pena Muito obrigado e até o próximo vídeo